Como identificar se um perfume é original ou falsificado? Eita! Hoje eu trouxe o passo a passo, um guia completo pra você não ser enganado na hora de comprar seu perfume importado. Então assiste esse vídeo até o final pra pegar todas as dicas. Fala, Tino! É tudo certo com vocês? Muito prazer! Eu sou o Coloral, fundador e consultor de estilo aqui no Macho Moda. E hoje eu quero passar essas dicas pra vocês. Como identificar se um perfume é original ou falsificado? Enfim. Ah, o que a gente precisa ficar de olho, tá ligado? Um conteúdo bem massa, bem descomplicado, que eu vou passar da forma mais fácil possível pra vocês. E por falar em perfume, eu vou exemplificar aqui no vídeo com essas belezinhas, ó. Asa, oh, Wanted by Night, Mont Blanc Legend, Aqua de Dio. Eu peguei esses meus novos xodós, essas belezinhas por aqui, na Sieno Perfumaria, que é a parceira do vídeo de hoje aqui do Macho Moda e tem procedência nos perfumes. Só trabalha com perfumes originais. Depois eu conto mais no detalhe pra vocês sobre a loja, porque agora é hora de começar com as dicas. Vamos! Primeiro lugar, a embalagem. O que a gente precisa ficar de olho na embalagem do perfume pra saber se é um perfume original? Então vamos lá. Primeiro de tudo, precisamos observar o selo Adipac. Esse selinho aqui, ó, que nós temos no nosso Aqua de Dio. Então, esse selinho dourado por aqui, ele garante a garantia e procedência do perfume. Garante a garantia é bom, né? Mas enfim. Registrado no INPI, Instituto Nacional de Propriedade Industrial, este selo da Adipac por aqui é utilizado por todos os associados que importam e distribuem perfumes aqui no Brasil. Mas somente os associados, tá? Então, por exemplo, esta marca aqui, ó, que é a L'Oreal, que distribui o Aqua de Dio, que distribui o Giorgio Armani. Eles possuem o selo Adipac, pois eles são associados. Algumas outras marcas não são associadas a esse órgão. Então pode ser que alguns outros perfumes originais não contenham o selo da Adipac. Por exemplo, deixa eu ver, o Versace tem aqui. Por exemplo, o Versace não tem selo da Adipac aqui na embalagem, tá? Mas não deixa de ser um perfume original também com as características que eu vou contar mais pra frente. Pera aí. Ainda falando sobre esse selo Adipac por aqui, ele não é possível usar esse selinho em outro perfume, pois ele possui uma propriedade autodestrutível. Então se você tentar arrancar aqui pra colocar em outra embalagem, ele vai se desintegrar automaticamente. Show de bola! Outra coisa pra você observar aí também na embalagem, é essa outra etiqueta aqui, ó, que aparece nesse perfume na parte de trás. No Mont Blanc, aparece bem abaixo aqui do selo Adipac e ela traz as informações do perfume em português. Então onde ele foi produzido, as características, modo de usar, validade, etc, etc, etc. Então ele traz várias características... Eu achei! Eita, o Gugu tá falando comigo por ali. Calma, Gugu, não é agora. Fica aí. Mas enfim, ele possui aqui várias características do perfume em português, tá bom? Também fica ligado nos detalhes da embalagem como um todo. Geralmente essas embalagens aqui, ó, dos perfumes importados masculinos ou dos perfumes importados, elas são muito bem trabalhadas. Mas muito difícil de alguém conseguir falsificar uma embalagem dessa, tá ligado? Agora vamos lá, vamos abrir uma embalagem aqui, ó, que tem um detalhe bem importante nessa parte de dentro da embalagem já, que eu queria mostrar pra vocês também. Vamos abrir o lá com a gente aqui, hein? Ó, nos perfumes originais, o perfume vem com essa proteção interna aqui, ó, além da embalagem externa. Então a gente chama isso aqui de berço do perfume, tá vendo? O perfume vem envolto nesse bercinho por aqui, nessa proteção interna. E aí se você pega uma embalagem de um perfume falsificado, geralmente você vai ver que ela não tem uma qualidade tão bacana de material, ela não tem muitos detalhes, ela é realmente uma qualidade bem inferior. Você percebe isso só de olhar o perfume por fora. Então uma das dicas também que eu dou pra vocês é se você vai comprar um perfume por aí, dá uma pesquisada na internet, tá ligado? Como é que é a embalagem desse perfume original, como é o frasco, como é a embalagem, enfim. Pra quando você for comprar, você ter essa noção. Então já fica ligado na embalagem logo quando você observar ela, né? Nas réplicas e dos perfumes falsificados, não tem essa mesma qualidade de material e de detalhes e tudo mais. Os produtos falsificados, né, eles precisam ser vendidos a preços bem em conta, bem abaixo, então bem baratinho. E essa questão da embalagem e principalmente do frasco do perfume, é algo que pesa bastante no preço final de venda, no preço final da fragrância, né? Além da marca, a publicidade, a campanha que envolve o perfume, os materiais que são utilizados, as matérias-primas, enfim. Então olho aberto nesses detalhes, time. O selo, a etiqueta e a embalagem. Observando esses três pontos, esses três itens, você já consegue ter uma boa noção se aquele perfume é um perfume original ou falsificado. Segundo lugar pra gente observar bastante na hora de comprar um perfume importado, na hora de comprar um perfume masculino, na internet principalmente, a reputação da loja que você está comprando. Hoje em dia, principalmente com as redes sociais, ali na loja virtual também, sempre tem depoimento, enfim. Vale a pena ficar de olho no que as outras pessoas estão falando sobre aquela loja. O que outros clientes já comentaram sobre. Então existe depoimento no site dos caras? As redes sociais daquela loja estão ativas, eles estão postando? Eles respondem os comentários? A empresa deixa esses comentários públicos? Ou ela esconde os comentários que postam nas redes sociais? Se você der uma busca no Google ali pelo nome da loja, o que as outras pessoas, o que as pessoas, o que os clientes estão comentando sobre essa loja? Por exemplo, no reclame aqui. Tem alguém reclamando da procedência dos perfumes naquela loja? Então vale a pena demais ficar de olho nessas questões de reputação. Pra saber se você está comprando um perfume original ou não. Fechado? Como eu já falei no começo do vídeo, nós temos uma parceira aqui, que é a Cieno Perfumaria. Que inclusive eu peguei esses perfumes sensacionais que eu estou segurando. O Aqua de Dio, o Mont Blanc Legend, o Azarro Wanted by Night, e esse outro cara aqui, o Versace Dylan Blue. Minha coleção está ficando bonita, hein, Timê? Está ficando bonita. Mas enfim, a Cieno Perfumaria trabalha com diversas marcas de perfumes importados. E perfumes importados masculinos também. Azarro, Bulgari, Calvin Klein, Carolina Herrera, Chanel, Dior, Ferrari, Issey Miyake, Paco Rabanne, Versace e muitas outras. Então, se você está procurando perfume masculino original na internet, passa na Cieno Perfumaria para encontrar. Eu estou deixando o link da loja virtual dos caras aqui na descrição para vocês, Timê. Esse primeiro link aí. Conheçam a loja e depois vocês voltem aqui para me contar o que vocês acharam aí da Cieno Perfumaria e as opções de fragrâncias que os caras possuem. Porque olha, eu já gostei muito desses perfumes que eu peguei por lá na loja, viu? E como eu já disse, todos os perfumes deles são originais. Show de bola! Terceira dica para a gente ficar de olho para saber se o perfume é original ou não. Bom, o preço está muito em conta? Está muito baixo? Preço baixo é para se desconfiar? Bom, assim como eu sempre falo para vocês na questão dos sneakers, por exemplo, dos tênis, né? Nenhuma loja séria, íntegra, que revende marcas originais, consegue fazer milagres em seus perfumes. Em seus produtos como um todo. Então, se você vê por aí um preço muito baixo, muito baixo mesmo, em uma loja que não tenha tanta procedência assim, vale a pena desconfiar. Claro que às vezes a gente pega ali uma promoção bacana, dependendo da época do ano, da sazonalidade do período. Como é que está a taxa do dólar por ali de importação? Como é a negociação nessas lojas com as distribuidoras? Enfim, inúmeros fatores que podem ajudar a dar uma segurada no preço dos perfumes. Mas se você estiver desconfiado, se for realmente um preço muito abaixo do que a média ali no geral que outras lojas estão praticando, tipo uns 60, 70% abaixo do preço ali normal, vale a pena sim dar uma procurada na internet, ver a reputação da loja, enfim, ficar de olho nessas dicas que eu já passei no vídeo de hoje. Manda um e-mail para a loja, ver se eles respondem, ver o que eles falam, como eles falam com você, para ficar um pouco mais seguro que aquela oferta, de que aquela oferta realmente é quente. Fechado, time, então olho aberto com isso também. Ah, se você vê na internet também um preço bem em conta de um perfume, que esteja diferente de uma outra loja, presta atenção em um outro detalhe, o tamanho do frasco. Sim, pois muitas lojas vendem vários tamanhos de frasco. Então elas podem vender de 30ml, 50ml, 70ml, 100ml, 200ml, por exemplo. Então se você, sei lá, pegar o Aqua de Dio por aqui, na Sieno Perfumaria, ele está a partir de 314 reais. Pô, colorado, é um preço muito em conta, muito diferente do que ali o padrão das outras lojas. Mas aí você observa que esse valor de 314 reais é de um frasco de 300ml. Entendeu? Então presta atenção nessas coisas também, para você não comprar um perfume menor do que você queria, ou então para você não comprar um perfume, sei lá, diferente do tamanho que você queria. Mas fique esperto também, que às vezes compensa mais você comprar um frasco maior por ali. Se liga, se você curte a fragrância, se você já usou ela, reagiu bem com o seu corpo, na sua pele e tudo mais, vale a pena, né? Por exemplo, abrindo aqui no site da Sieno Perfumaria, o frasco de 200ml, que não é esse, tá? Mas o frasco de 200ml do Aqua de Dio, está por 377 reais no boleto. Olha que baita preço. E como a gente falou, o frasco de 30ml está 314 reais. Você vai ter muito mais perfume, muito mais fragrância, vai borrifar muito mais vezes, mais de seis vezes mais fragrância, por apenas mais 60 reais no preço final. Compensa, né, Timem? Então, olho aberto também nessa dica para você aproveitar as oportunidades por aí. Nossa, esse perfume é sensacional. Quarto lugar para a gente observar também, a pirâmide olfativa. O que é isso, Coloral, explica para a gente. Bom, se você já comprou um perfume por aí, não observou essas dicas que eu já dei aqui no vídeo, ou se você tem alguns perfumes aí na sua casa, e você gostaria de saber se são perfumes originais, e se não são, entre o mais. Uma coisa, você pode também observar, fora a embalagem, fora selo, fora a etiqueta, a questão do frasco também, né? Confere se o frasco é de um material bom, se o frasco realmente é semelhante, né, a outras imagens na internet de perfumes originais. Dá uma pesquisada por ali. Percebe se as matérias-primas desse frasco, né, realmente são condizentes com a marca, por exemplo. Os caras, por exemplo, a George Armani não vai utilizar a matéria-prima baratinha nesse perfume, nesse frasco. E na fragrância em si, vale a pena também observar o que eu acabei de falar pra vocês. A pirâmide olfativa. Todo perfume, toda fragrância, quando é desenvolvida, passa por N processos. Por vários processos. Existem diversos estágios para o desenvolvimento de um perfume, até ele chegar aqui, ó, na sua mão. E um deles é a concepção das notas que fazem parte dessa fragrância, e a distribuição dessas notas em uma pirâmide olfativa. Temos três pilares pra vocês entenderem um pouquinho. Vamos lá, as notas de saída, ou cabeça, as notas de corpo, ou coração, e a base da pirâmide, as notas de base, ou de fundo. Então as matérias-primas, os ingredientes do perfume, da fragrância, elas são distribuídas entre essa pirâmide. E quando a gente passa o perfume na nossa pele, o perfume vai reagir de maneira diferente com o passar do tempo. Nossa, que perfume gostoso esse aqua de dil, meu Deus do céu! Ao longo do tempo, ele vai realmente mudando aos pouquinhos a nossa pele. As notas de saída, as notas de cabeça, são as que mais se destacam no começo, logo quando você borrifa. Depois, com o passar do tempo, você consegue sentir uma relevância maior das notas de coração, que ficam ali no meio da pirâmide. E por fim, as notas de fundo, as notas de base, fazem o seu papel. É um pouco difícil realmente perceber isso, ou observar esses detalhes quando você tá no começo ali, quando você tá conhecendo a fragrância, quando você não é muito ainda experiente nesse lance de perfumes. Mas a gente pode perceber essas nuances também, e ficar mais ligado aí com o tempo, né? Pegando experiência nisso, treinando o nosso nariz. E por que que eu tô falando todo esse lance de pirâmide olfativa, hein? Porque geralmente nos perfumes falsificados, nos perfumes réplicas e tudo mais, a gente não encontra um trabalho assim tão minucioso em questão de matéria-prima, em questão de distribuição das notas. Eles são mais flat, eles são mais rasos, não tem tantas nuances assim. Então, prestando atenção, treinando o seu nariz, dá pra se ligar um pouquinho nisso também. Mas é importante dizer, Timê, que essa questão de fixação da pele do perfume varia de cada pessoa. Cada pessoa sente uma coisa diferente passando o perfume. O perfume reage de formas diferentes em cada pele. Em algumas pessoas, esse mesmo perfume pode ter uma, sei lá, uma performance fraca. Mas em outra pessoa, como por exemplo pra mim, esse mesmo perfume pode ter uma baita performance. Pode durar por horas na minha pele. Então essa questão de pirâmide olfativa, de fixação na pele, pra saber se o perfume é original ou não, eu diria que é pra quem é mais experiente na área, tá ligado? A avaliação pela embalagem e pelas outras dicas, né, que eu passei aqui no vídeo de hoje, ainda é mais certeira. Bastante coisa, né, Timê? Acho que deu pra gente observar bastante coisa com esse vídeo por aqui. Deu pra gente se ligar em bastante dica pra gente saber se o nosso perfume é original ou falsificado. Selo, etiqueta, embalagem, procedência, preço, frasco, fragrância, ó. Só no resumão, sete dicas que a gente pode observar. Parece muita informação, mas com esse passo a passo, não dá pra ser enganado na hora de comprar o seu perfume. E agora eu quero saber de vocês, Timê. Alguém já passou por alguma situação complicada dessa? Já foi enganado? Tentou comprar um perfume original por ali e quando chegou era perfume falsificado? Ou comprou de alguma loja sem muita procedência? Enfim. Comentem por aqui, os comentários estão mais do que abertos pra vocês. Deçam a letra. Não se esqueçam de conhecer também o parceiro, a parceira do vídeo de hoje, que é a Cieno Perfumaria, que eu peguei esses perfumes sensacionais por aqui. Loja virtual que trabalha com diversas marcas de perfumes importados masculinos. Link aqui na descrição pra vocês conhecerem. Fechado, Timê. Passem por aí. Eu vou abrir todos os meus aqui, ó. Já abri o Aqua de Dio, mas agora vou abrir pra começar a usar no meu dia a dia aí também o Mont Blanc, o Versace, enfim. Tava só esperando gravar esse vídeo pra vocês. Tô louco pra colocar essas fragrâncias aqui pra jogo. Meu Deus do céu. Queria agradecer muito a companhia de vocês no vídeo de hoje. Sempre lembrar pra vocês se inscreverem aqui no canal do Macho Moda. Se inscreve aí, ativa as notificações, deixa aquele like também aqui no vídeo pro YouTube entender que você curte o conteúdo do Macho Moda e o YouTube te indicar também os próximos vídeos. Até o próximo vídeo que é toda terça, quinta e domingo aqui no canal do Macho Moda. Valeu e fui! E aqui do lado, Timê, aqui do lado tem um outro vídeo sensacional pra vocês assistirem também. Pode dar o play, conteúdo feito com muito carinho, especialmente pra quem? Pra você, é claro. Dá o play por lá, assiste por lá que tá muito bacana. E eu vou indo agora, vamos abrindo aqui o meu Mont Blanc, o meu Versace e até a próxima, Timê. Valeu e fui!